Um gole do champanhe Um banho nas águas da solidão Visto a fantasia Quem me ensina é o palhaço Pois disfarço o fracasso nos braços De quem não me dá valor Eu sou companheira da noite Eu sou o que chamam de sina Quem me bate e domina Com as flores do campo O aroma da noite Vem perfumar meu pranto A boca que beijei Me deu tanta alegria Hoje esta mesma boca nem sequer Me dá bom dia Eu sou companheira da noite Eu sou o que chamam de sina Quem me bate e domina Com as flores do campo O aroma da noite O aroma da noite Vem perfumar meu pranto A boca que beijou Me deu tanta alegria Hoje esta mesma boca Hoje esta mesma boca nem sequer Me dá bom dia Me dá bom dia E aí Eu sou o que chamam de sina